Quem é? É só Meline Olha a quantidade de comentário pedindo pra eu reagir a esse nome estranho Olha aqui Produção, bota aí tudo ali na tela aí, ó Agora que eu curioso pra saber quem é Meline Vou jogar Meline no grupo No grupo? Vou jogar Meline no grupo do WhatsApp Vou jogar Meline no YouTube que eu ia falar E ver quem é essa menina que agora eu fiquei muito curiosa pra saber quem é Meline Tô com um pouquinho de ciúme? Tô com bastante ciúme Já clica no gostei porque eu, ó Tô aqui fazendo pra vocês Meline, eu sei nem escrever Ah, apareceu já, né? Ah, porque tu já aparece Quem é essa garota? Melania Ih, não sei nem se eu tô falando certo, né? Mas é que é Meline Desisto de falar esse nome, eu prefiro Florentino mesmo A Meline é uma cantora bem estranha, né? Vou dar o play na Meline e vamos descobrir que é essa menina Uma criança mexendo com uma boneca Tá mais pra um filme de terror mesmo Essa musiquinha que assusta um pouco Não gosta Ela é meio estranha, né? Eu gostei da música, mas não sei o que ela tá falando, não Matou? Já cheguei à conclusão de que ela matou a mulher Você tá me assustando, hein? Essa mãozinha aqui que ela prendurou o quê? Eita, gente Ela tá cortando um coelho Eu não tô entendendo nada, gente Aquela criança do começo Tem uma história aí, né, gente? Que a gente não consegue entender ainda, eu Essa Meline é a boneca da menina Que co... Eu tô estrangea, né? Eu tô estrangea, né, gente? Em algumas partes ela falava de família E em outras ela falava de perfeita Eu acho que eu estava falando de família perfeita E depois ela falava de garota Garota, sua família não é perfeita Será? É isso aí mesmo, não tem de nada, gente Por que tem que ser Uma boneca estranha? E uma criança no meio da sala, gente Ah, não é isso mesmo Tá olhando pra ela mesmo Essa roupa tá estranha mesmo, Vi Isso é música? Acho que não Botou no peito? Calma Ela botou o negócio no peito? Ai, gente, me identificando Ela botou o negócio pra ficar com o peito grande Papel Ai, calma Somos gêmeas Batom Vamos lá, beleza, né Que ela tá querendo ter Mas tá ficando mais estranha ainda Toma um remédio pra emagrecer Gostei da batidinha O peito Deu o presente pra ela Dando a conta pra ela pagar Vai botar a boca Vai botar o gosto inteiro Ela se sente feia Por isso que ela foi no banheiro e botou aquela peruca Porque ela queria ser loira Caraca Que história de vida bonita A boca dela já é grande Nossa Eu acho Eu sou muito feliz com o meu nariz de batata Com a minha boca pequenininha Com a minha orelha estranha Com o meu cabelo todo quebrado Sério gente Não concordo com essas paradas de ficar fazendo várias cirurgias não Só algumas Ai que brava Ai ela tá horrível A gente não sabe o quebrado Eu A gente não sabe o quebrado A gente não sabe o quebrado Eu Nossa gente, ele é foda, tô até arrepiada Acabou Ai, ai, era um sonho Gente, era um sonho Tô me sentindo até mal Ela botou peito porque ela queria ter peito grande Ou seja, gente, ela não é feliz sendo ela Vou até tirar você do esforço disso Eline Gente, chega Pronto Gostei muito, sério, mó mensagem de vida assim, sabe Ó, até tirei aqui, ó Ó, não quero mais Próximo vídeo eu boto Sério, não tinha a menor ideia de quem era a Mi Hoje, gente, adorei, gente, ela Ela é maravilhosa porque ela passa uma mensagem super Super vivida que a gente tá vivendo Muitas mulheres que fazem isso, que fazem tudo pela beleza Tipo, muda tudo Tem até aquele caso da Vanessa Auraki Vanessa Auraki, gente A Andressa A história dela é muito assim também Tipo, ela fez várias coisas pela beleza E deu muito errado Procura aí no YouTube E vocês vão Nossa, é bem forte também Deixem muitos comentários aqui embaixo Porque o próximo vídeo será o Lendo Comentários Beijo-me Até o próximo vídeo, galera Daqui a pouco eu tô voltando aí Tchau, gente Tô indo embora Daqui a pouco eu volto Tchau Every day is payday Swipe my card and I do the nae nae